O caminhão carregado com cestas básicas tombou quando fazia uma curva na avenida Coemitanga, em Aparecida de Goiânia. As marcas no chão mostram que o motorista tentou frear o veículo. O acidente aconteceu por volta de 6 horas da tarde. O motorista do caminhão, Fernando Pereira, de 38 anos, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Segundo o corpo de bombeiros, o passageiro que estava com ele foi arremessado para fora do veículo. Ele se feriu, mas a princípio sem gravidade. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros ainda consciente. A causa do acidente vai ser investigada. A gente não sabe se houve uma falha mecânica, se foi uma falha do próprio motorista ou excesso de velocidade. A perícia deve analisar e estabelecer as causas. O motorista trabalhava na empresa de alimentos havia 6 meses. O auxiliar dele, que ficou ferido, disse que esse é o segundo acidente que ele sobrevive. O caminhão ficou destruído. Um trator foi usado para ajudar a levantar o veículo e retirar a vítima. Pela cinemática da ocorrência, muito provavelmente a morte foi instantânea. Mas independente disso, a gente chega para retirar o mais rápido possível, para ver se é possível a gente fazer algum procedimento de tentar reanimar.